Fala galera, está no ar mais um episódio do Fatos do Coluna do Flá e no capítulo de hoje a gente vai abordar um tema aí muito bacana um tema que vai tocar no coração de muita gente que é nada mais, nada menos que o ídolo, que o ícone Mário Jorge Lobo Zagallo, que infelizmente nos deixou no início desse 2024 No episódio de hoje a gente vai trazer pra você 7 fatos sobre Zagallo no Flamengo E olha só, eu tenho certeza absoluta que você não sabe todos esses 7 fatos Só pra deixar um adendo aqui, a gente poderia fazer 13 fatos sobre o Zagallo 10 fatos, 25, 30, 40 fatos sobre o Zagallo no Flamengo Mas pro vídeo não ficar muito longo, muito extenso a gente vai trazer apenas 7 fatos Mas reiterando, eu tenho certeza absoluta que você não conhece todos esses 7 fatos Beleza? Então fica no vídeo, já clica no curtir, se inscreva no canal E acompanha o vídeo até o final Pra ver se você sabe esses 7 fatos sobre o Zagallo no Mengão Então, só pra contextualizar O Zagallo é ídolo do Flamengo porque ele tem uma passagem vitoriosa Aliás, passagens vitoriosas pelo Flamengo Tanto como jogador, quanto também como técnico A gente vai trazer aqui diversas curiosidades sobre o Zagallo jogador e sobre o Zagallo técnico Lembrando que o Zagallo nasceu em Atalaia, em Alagoas Uma cidade do estado de Alagoas No dia 9 de agosto de 1931 E faleceu no início desse 2024, aqui no Rio de Janeiro No dia 5 de janeiro Ou seja, Zagallo morreu aos 92 anos E tenho certeza que desses 92 anos do Zagallo Grande parte dessa vida longeva do Zagallo no esporte Foi ligada ao Flamengo Por isso, a gente vai trazer aqui pra você 7 fatos sobre o Zagallo no Flamengo Primeiro fato sobre o Zagallo no Flamengo Contrato profissional O primeiro de Zagallo Pois é, o primeiro contrato profissional de Zagallo Como jogador de futebol Foi com o Flamengo Lá em 1951 Por que com o Flamengo? Antes, nas categorias de base Ali em 1950 Na verdade em 48, 49 e 50 O Zagallo, por ter uma aproximação Por ser sócio do América O Zagallo começou na base do América Só que aí, depois de não avançar na carreira De jogador de futebol no América Até porque ele dividia algumas partes do tempo Jogando tênis de mesa Sendo jogador de vôlei também O Zagallo, a partir do momento que ele sai do América Que vai para o Flamengo Ele se dedica de fato ao futebol Ao futebol profissional Então a gente pode dizer que O primeiro contrato profissional do Zagallo Como jogador de futebol Foi com o Flamengo em 1951 Antes desse tempo Antes dessa transição do América para o Flamengo O Zagallo ainda teve uma passagem pelo exército O exército brasileiro Aqui no Rio de Janeiro Tá certo? Inclusive, a estreia do Zagallo como profissional Foi no dia 29 de abril de 1951 Contra o Goitacás O Flamengo venceu por 6 a 0 Então a estreia do Zagallo foi em abril de 1951 Na vitória do Mengão Por 6 a 0 Sobre o Goitacás Segundo fato de Zagallo pelo Flamengo Os números do campeoníssimo pelo Mengão Zagallo ele marcou época no Flamengo Como jogador de futebol E olha só Ele, entre 51 e 1958 Zagallo disputou exatos 205 jogos pelo Flamengo Foram 128 vitórias 38 empates E também 39 derrotas Ao todo Zagallo marcou 29 gols pelo Flamengo Um detalhe curioso É que o Zagallo participou de um Dos 6 tricampeonatos Que o Flamengo tem no campeonato estadual Isso porque O Mário Jorge Lobo Zagallo Ele foi campeão pelo Flamengo No tricampeonato que o Flamengo conquistou Entre os anos 51, 52 e 53 Então o Mário Jorge aí Marcando presença em um dos 6 tricampeonatos do Mengão Outra curiosidade interessante é que Além do tricampeonato carioca O Zagallo ele venceu o torneio inicial do Rio de Janeiro Que é uma espécie de Vamos dizer assim Um campeonato carioca inicial Prematuro, né? Primórdios do campeonato carioca Essas conquistas foram nos anos de 1951 E também 1952 Nessa década de 50 O Zagallo ele marcou época no futebol carioca Pelo Flamengo E também foi o início dessa passagem O início do sucesso do Zagallo Para chegar à seleção Em 1958 Então em 1958 foi a primeira copa disputada pelo Zagallo Onde ele marcou época ali, né? E tudo começando, como eu falei No Flamengo Terceiro fato sobre o Zagallo no Flamengo O Zagallo até hoje É o único jogador convocado do Flamengo Que marcou gol numa final de Copa do Mundo Que honra Que honra que o Zagallo tem Em 1958 Na final contra a Suécia Naquele 5x2, né? Contra a Suécia O Zagallo ele marcou o quarto gol da seleção brasileira E naquela Copa de 58, lembrando O Zagallo foi convocado para a seleção Sendo jogador do Flamengo Sendo um dos principais jogadores do Flamengo Da época O Zagallo com certeza se orgulha muito De todo esse... Vamos dizer um título a mais, né? De ser o único jogador do Flamengo Que marcou gol numa final de Copa do Mundo Quarto fato sobre o Zagallo no Flamengo O Zagallo foi pioneiro na recomposição de um atacante Na década de 50 O treinador paraguaio Freitas Solic Ele pedia, exigia, né? Que os pontas, tanto o direito quanto o ponto esquerdo Voltassem para marcar Voltassem para ajudar o sistema defensivo E no lado esquerdo O Zagallo era quem voltava para ajudar A lateral esquerda do Flamengo Então dessa forma, ali na década de 50 O Zagallo foi meio que o precursor Foi o pioneiro de tudo o que a gente fala hoje De recomposição, do zagueiro que recompõe Do lateral, do atacante que recompõe Do ponta direita, do meio campista Do atacante que precisa voltar Então a gente pode dizer que o Zagallo Foi o pioneiro de toda essa modernidade Que a gente tem hoje Zagallo foi um dos primeiros jogadores Um dos primeiros jogadores de ataque A voltar para ajudar o sistema defensivo da equipe Quinto fato sobre o Zagallo no Flamengo A saída de Zagallo do rubro negro Pois é, a gente fala tanto, né? Dessa idolatria que o Zagallo tem com o Flamengo De como o Zagallo foi importante para o Flamengo Ali na década de 50 Só que aí a gente pensa Por que ele saiu do Flamengo? Sendo que ele era tão importante para a equipe Vamos lá Quando acabou a Copa do Mundo de 1958 Já com a seleção brasileira campeã daquele mundial O Zagallo estava com o contrato por vencer no Flamengo Então mediante essa indefinição O Zagallo chegou na diretoria do Flamengo na época E falou, olha, estou disposto a renovar Não quero sair daqui E aí a gente só precisa alinhar a questão financeira A questão de... as normas do contrato, né? Porém, o Flamengo, a diretoria do Flamengo Junto também com o técnico paraguaio Fleita Solid As duas partes ali Não priorizaram a renovação do Zagallo Não prestaram atenção Não vou dizer prestaram atenção Mas não definiram como prioridade As conversas com o Zagallo Então por conta disso Por conta dessa indefinição Dessa demora da diretoria do Flamengo lá Em 1958 O Zagallo acabou recebendo propostas de outros clubes Sabendo dessa... De que o Zagallo estaria livre no mercado Três clubes fizeram propostas por ele Portuguesa de São Paulo Palmeiras também de São Paulo E o Botafogo do Rio de Janeiro De todas essas três propostas A proposta do Palmeiras era a melhor financeiramente Porém, na visão do Zagallo Não era a melhor pra ele Por isso que ele preferiu se manter no Rio de Janeiro E acertar com o Botafogo Por mais que o Botafogo seja rival do Flamengo O Zagallo acertou com o Botafogo Por um motivo A esposa do Zagallo na época era professora E se ele saísse Se eles deixassem o Rio de Janeiro Para ir a São Paulo Todas as aulas da esposa dele seriam perdidas Então teria um problema muito grande financeiro Pra família Por conta desse motivo Além de outros, é claro O Zagallo acabou permanecendo no Rio de Janeiro E acertando com o Botafogo Por mais que a proposta do Palmeiras Fosse superior financeiramente À proposta do Botafogo Fica essa curiosidade aí Sexto fato Sobre o Zagallo no Flamengo A passagem como treinador do Mengão Ao todo, o Zagallo Ele teve três passagens Como técnico do clube Como técnico do Flamengo E aí Ele conquistou alguns títulos Bem bacanas aí pelo Flamengo Vamos lá A lista de todos Campeão carioca De 72 e de 2001 Foi campeão da Taça Guanabara De 72 De 73 De 84 Também de 2001 Venceu o Torneio do Povo Em 1972 E pra fechar Com o Chave de Ouro Que inclusive Foi o último título dele Como treinador A Copa dos Campeões De 2001 Lembra que a gente tinha comentado Aqui de que o Zagallo Participou de um dos seis Tricampeonatos do Flamengo Lá na década de 50 Como jogador Pois é Em 2001 O Zagallo também participou De um tricampeonato Como treinador Porém Não foi Nas três edições O Zagallo não participou Das três edições Que o Flamengo Venceu o tricampeonato Que foi em 99 2000 2001 Ele participou apenas Na edição de 2001 Como treinador do Mengão E por fim O sétimo E último fato De Zagallo No Flamengo É O fato de que O Zagallo Foi o técnico Que firmou o Zico Como titular do Mengão Pois é galera Na década de 70 O Zico ainda se firmava Ainda surgia Da base do Flamengo No time profissional E foi ali Em 1973 Que o Zagallo Firmou o Zico Bateu no peito E falou Olha Esse garoto aqui É promissor É um garoto Com bastante potencial E a partir de agora Ele é o treinador Ele é o titular Do Flamengo Então a gente pode Dizer aqui Nessa sétima No sétimo fato Do Zagallo Sobre o Flamengo Que o Mário Jorge Lobo Zagallo Foi o técnico Que firmou O Zico Como titular do Flamengo Aí meu amigo Não precisa nem terminar O restante dessa história Esses foram Os sete fatos Sobre o Zagallo No Flamengo É claro Como eu falei Ainda no início do vídeo A gente poderia ter feito Aqui Dez fatos Quinze fatos Treze fatos Vinte Cinco Trinta Setenta fatos Sobre o Zagallo São tantos fatos Que fica até difícil A gente selecionar Algum desses Para montar esse vídeo Mas eu tenho certeza Como eu falei Também lá no início Que você não sabia De todos os sete Poderia saber Um Dois Até um terceiro Mas os sete fatos Eu tenho certeza Que você não sabia Tá certo? Então fica aqui O nosso episódio de hoje Especial Aqui do fato Sobre o Coluna do Flá Se você ainda não Clicou no curtir Clique no curtir Se inscreva no canal Do Coluna do Flá Isso é muito importante Para a gente Tá certo? E agora É com você Repasse esse vídeo Para todos os seus Colegas rubro-negros E até mais Saudações rubro-negras Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto